A gente tem um tipo de crise que se resolve com base na sinceridade, né? Crise de relacionamento, crise entre amigos, às vezes a franqueza, a palavra clara, ela ajuda a resolver os problemas. Mas, mas, essa ideia de que você deve falar tudo o que pensa o tempo todo, com muita clareza, muita franqueza, não vale para as relações institucionais, as relações entre os poderes, aonde o silêncio, o poder do silêncio, às vezes é muito mais valioso do que uma palavra, digamos, sincera, uma palavra colocada que traduz aquilo que você pensa em desacordo com o seu papel social. Eu me refiro especificamente ao poder judiciário. E, em particular, ao Supremo Tribunal Federal. A gente viu a confusão que deu e continua a dar depois que o ministro Luiz Roberto Barroso resolveu, num evento internacional, sugerir que as Forças Armadas estariam sendo acionadas para prejudicar o processo eleitoral. tirado de onde ninguém sabe, ele que trabalha em cima de fatos e aplica a lei em cima de fatos, foi para ilação absoluta, total irresponsabilidade. Ouviu, disse o que quis, ouviu o que não quis. A reação do meio militar foi forte. E, então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, resolveu também se manifestar. Poderia ficar quieto, mas resolveu se manifestar. E fez uma defesa do processo eleitoral, falando da importância do processo eleitoral para a democracia, falando da importância do voto eletrônico e um monte de blá blá blá. E eu estou chamando de blá 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 porque são palavras jogadas ao vento, sem nenhuma necessidade. O Congresso Nacional resolveu que nós teremos o voto eletrônico ponto, sem a impressão do voto. Está resolvido. Não cabe ficar defendendo ou atacando, quer atacar, ataca, mas ficar defendendo aquilo que já será um fato. A eleição de outubro ocorrerá com o voto eletrônico. Não vai ter impressão dos votos. Se na eleição de 2024 para municipal você vai ter o voto impresso ou não. Se na eleição de 2026 a gente vai ter voto impresso ou não. Veja, não é o voto impresso, é a impressão do voto feito na urna eletrônica. É uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, exclusivamente ao Congresso Nacional. O TSE não tem nada a ver com isso. O TSE é um órgão administrativo. Tem lá sua função de justiça quando alguém comete um crime eleitoral. Tem lá uma função fiscalizadora para ver o emprego dos recursos de campanha. Mas ele tem que organizar as eleições e nada mais. Não é para usar a toga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral para ficar achando que é um ator do processo, mas um ator principal. O monólogo de Edson Fachin ou o monólogo de Luiz Roberto Barroso, antecessor de Fachin no Tribunal Superior Eleitoral. Se o Barroso acha que estão usando as forças armadas para melar a eleição, se o Barroso acha que tem um monstro debaixo da cama dele ou não, se ele acredita em bruxo ou não, isso é problema dele. Ele não tem que compartilhar as suas opiniões com a sociedade. Porque a hora que ele coloca a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal, que também usam no Tribunal Superior Eleitoral, ele abre mão daquilo que um professor universitário tem o direito de fazer, que é compartilhar a sua informação com seus alunos, na academia, sem a obrigação de exibir provas. É uma opinião. Ele abre mão. Por que ele abre mão? Porque ele se torna um árbitro, um juiz. E ele não é parte do jogo. Compara com o jogo de futebol. O juiz, ele observa as coisas que estão acontecendo, e marca, empregando a legislação vigente, se houve falta, se houve impedimento. E aí é um gol, ele fala que foi gol, o placar vai lá e marca o gol. Quem tem que festejar a vitória ou a derrota, lamentar a derrota, são os torcedores e os times que estão envolvidos, as chamadas partes. Claro, o poder judiciário tem uma diferença, ele só age quando provocado, ele não age de ofício, ele não, certo? Numa discussão, pode até agir de ofício em alguns casos, mas ele tem que ser provocado. É como se o técnico precisasse falar, olha, teve uma falta, e só então ele vai lá avaliar se teve falta ou não. Mas é um árbitro, é um juiz, ele não joga o jogo. Ou pelo menos não deveria jogar o jogo. Ele assiste o jogo e registra. Então quando o Luiz Roberto Barroso resolve ser um ator do processo, resolve ser um jogador, resolve participar das discussões, participar do debate, ele compromete a independência dele, ou pelo menos ele compromete a percepção que a sociedade pode ter da sua capacidade de ser independente, porque ele já se posicionou sobre um determinado assunto, no mundo das opiniões. E agora Edson Fachin vai lá e fala, faz uma defesa apaixonada, está num outro capítulo, é o capítulo da atuação desnecessária. A do Edson Fachin não compromete, porque ele está defendendo a urna eletrônica. Mas a Tazana cria um ambiente tenso, e ao tensionar o ambiente, contribui para a crise institucional. E a crise institucional, que é agravada, portanto, por pessoas que não enxergam e não se submetem ao seu papel, que não é limitante. Ser o poder que interpreta a Constituição é um papel nobre. Mas por que mais do que isso? Ao ser o intérprete da Constituição, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é o primeiro a se subordinar à Constituição. É o primeiro a se submeter às regras constitucionais, e não o último. É o primeiro. Ele tem que dar o exemplo. E todas as atitudes que provocam uma crise institucional ferem o princípio da harmonia entre os poderes. Aí alguém vai dizer, Mauro, mas peraí, você está falando do STF? Deveria estar falando do Bolsonaro. Deveria estar falando do Lula. Deveria estar falando do Ciro Gomes. Os três já deram declarações estapafúrdias envolvendo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal e tal. Mas vem cá, quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Tem 11 caras lá que prestaram um compromisso no Senado depois de serem sabatinados de zelar pela Constituição todos os dias. E aí vem a ideia de que eles podem agir o tempo inteiro, do jeito que bem entenderem, porque estão com aquela capa. E quando eles colocam aquela toga, aquela capa, eles se comportam como se a sociedade tivesse que aceitar que eles estão sempre certos. inclusive ao dar opiniões, inclusive nas suas opiniões, no conteúdo das suas opiniões. Não teve um que saiu em defesa das opiniões do Luiz Roberto Barroso. Foram opiniões lisérgicas sobre o papel das Forças Armadas. Sendo usadas para combater o processo eleitoral. Tirou de onde isso? Como assim? E está aí a crise posta. Dias de crise por causa da irresponsabilidade de uma declaração feita, veja, não durante um voto dele no Supremo Tribunal Federal, quando ele teria o direito de falar o que bem entendesse, como advogado tem o direito de falar o que bem entende, mas como deputado também tem o direito de falar o que bem entende. E aí ele se reserva o direito de falar o que bem entende. no mundo das opiniões fora do Supremo Tribunal Federal, mas, no entanto, enquadram o deputado pelos comentários e ataques absurdos, inaceitáveis, feitos, inclusive incitação de violência contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E quando você tem atores agindo fora do seu escopo institucional, você tem uma desinstitucionalização do país com a contribuição do Supremo Tribunal Federal e isso começa a respingar em todos os poderes. Ou, não seria o caso do presidente da Câmara, Arthur Lira, assim que o Daniel Silveira falou as barbaridades, tomar uma decisão sobre o que fazer com o Daniel Silveira. Acionar o Conselho de Ética, que daria uma decisão. Não, não, a gente vai absolver. Não, não, nós vamos condenar. Não, ele vai ser caçado. Não, ele vai ser repreendido. Não, não vai acontecer nada. E acabou. Aí o Supremo, inconformado com a apatia do Congresso Nacional, resolve que tem que fazer alguma coisa. E começa a agir, começa a agir, começa a agir. como o Daniel Silveira é alguém que não se consegue defender pelas barbaridades. É inimaginável que a gente está vivendo uma crise que começa com as opiniões, se é que se pode chamar de opiniões, com o desabafo, com o vômito, de um deputado de quinta extração. De quinta extração. Ele provoca uma crise. E aí as pessoas que se entendem acima de qualquer suspeita, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam colaborar para manter o ambiente institucional nas alturas, colaboram para manter o ambiente institucional mais próximo do nível do Daniel Silveira. Com uma declaração assombrosa do Luiz Roberto Barroso. Assombrosa. Envolvendo as Forças Armadas. Que também poderia ter simplesmente se recusado a responder qualquer coisa, dizendo que não tomamos conhecimento, vamos fingir que não aconteceu, e as Forças Armadas continuam onde sempre estiveram. Defendendo a lei, a ordem, defendendo, enfim, o seu papel constitucional, de defesa das fronteiras, do Brasil, etc. Não. Se sentiu obrigado a dar uma paulada no Luiz Roberto Barroso, que deu uma declaração realmente absurda. Então, quando alguém comete um exagero, quando alguém passa do limite, todo o resto desanda. E foi o que aconteceu. Com a provocação feita pelo Daniel Silveira e com a provocação feita pelo Luiz Roberto Barroso. E a gente abençoa a todo instante, ou a gente convive a todo instante aqui no Brasil com esse tipo de atitude. Aconteceu isso na Lava Jato, com os abusos do Sérgio Moro, tomando partido, ficando do lado do Ministério Público. Ah, mas os corruptos, os corruptos têm que ser julgados. Os corruptores têm que ser julgados pelo juiz. Numa denúncia feita pelo Ministério Público, não pelo juiz. Não insuflado pelo juiz, não orientado pelo juiz. E a defesa de vários dos acusados lembrou que o Sérgio Moro não podia julgar alguns daqueles porque eram crimes que deveriam ser, ou acusações que deveriam ser julgadas, denúncias que deveriam ser julgadas em outras comarcas. Mas ele segurou ali aquele caso como se fosse dele. Resultado, o Supremo Tribunal Federal depois disse que ele não poderia ter julgado. Portanto, ele era incompetente. E aí, olha só como é que a gente ficou na Lava Jato. A gente está vivendo de crise institucional em crise institucional, de abuso institucional em abuso institucional, de desaforo institucional em desaforo institucional. E nós, como sociedade, estamos pagando preço. A sociedade sempre ganha quando o Poder Judiciário esclarece uma questão. Sempre ganha. A sociedade é ganhadora. Temos uma dúvida sobre um tema, pena de morte. aí vai lá um país democrático e discute a pena de morte e decide teremos ou não teremos. A sociedade fica esclarecida. Não tem, tem. Aborto. Tem, não tem. Está esclarecido. E assim é o papel do Poder Judiciário, assim é o papel da Suprema Corte, esclarecer. Mas não é vencer. Ela não vence. A Suprema Corte é como o placar. É o juiz e é também o placar. Se o Palmeiras ganhou do Corinthians, está lá registrado o número, não dá para o Poder Judiciário sofrer porque um lado ganhou e o outro lado não ganhou. E a gente está vendo um Supremo Tribunal Federal se comportando como se ele, Supremo, ganhasse ou perdesse. Discussões. O Supremo não ganha e não perde. Quem ganha ou perde é uma parte e quem sempre ganha com esclarecimento é a sociedade. E o Supremo é aquele que faz o seu trabalho com independência. Mas a gente não está vendo isso. Então não dá para os juristas que respeitam o Supremo Tribunal Federal e a gente tem que respeitar o Supremo Tribunal Federal não perceberem e também os ministros do Supremo Tribunal Federal que o primeiro a defender as regras institucionais é o Supremo. Mas ele tem que ser o primeiro a seguir também. e se subordinar e resgatar o poder do silêncio. Falar alto nos altos mas não falar fora dele. E essa distorção que a gente está vivendo cobra da sociedade um preço alto que cria um ambiente de institucionalidade baixo que cria um ambiente de instabilidade alto e que desorganiza desorganiza não dá vontade de você investir não dá vontade de você empreender e você fica inseguro porque você assina um contrato e o contrato pode não valer porque o que vale também nas grandes questões do poder também vale no dia a dia das pessoas. Essas coisas transbordam essas coisas fluem e dão um mau exemplo. Foi uma semana de maus exemplos até aqui aliás nos últimos dias porque começou na semana passada essa sequência de maus exemplos que na verdade vem de muito tempo mas se intensificou nos últimos dias com dois atores da mais alta importância Edson Fachin que deu sua declaração ontem e Luiz Roberto Barroso que deveria ter ficado calado. Crise institucional se combate com institucionalidade e o Supremo Tribunal Federal tem que ser o guardião da institucionalidade. Quando ele, Supremo quando ministros do Supremo abrem mão ou transbordam transigem com essa regra o Brasil fica numa situação muito delicada e quando você tem atores que já gostam de uma tocha que já gostam de um lança-chamas como é o caso do presidente da república como é o caso do Lula como é o caso do Ciro onde é que isso vai parar? Então os bombeiros tem que ser bombeiros quando viram incendiários a gente fica em maus lençóis. aos psoros que já gostam que já gostam de um